Fala galera, mais um vídeo de dica Eu tenho uma máquina, uma Dimension 520 Uma máquina antiga, tá com core do squad Vou fazer um teste aqui Eu tô com essa Galaxy GT1030 Apesar de eu não ter testado com o Windows ainda Mas ao menos, ó, está funcionando Vou ter um adaptador, um monitor VGA E está subindo normalmente Máquina antiga, mas aceitando aí a GT1030 A Miusa 2.40 Depois eu vou ver se eu arrumo mais memória Pra fazer um vídeo de um GTA, né Como vai ser o comportamento Claro, eu sei que essa GT1030 ou core do squad É um pulsador antigo, apesar da placa ser nova Mas só pra ter uma base, se tem uma maquininha dessa aí Não quer se desfazer Às vezes que é pra trabalhar aí, né Com algum programa Então tá aí Só pra você ter uma base que Realmente ela acaba no final funcionando, né Só um vídeo de demonstração mesmo Tá bom, galera? Espero que eu tenha gostado da dica Clique em gostei, compartilhe e inscreva-se no nosso canal Valeu Valeu E aí